E aí caiu levanta os tombos são feitos para fazer a gente crescer é profissionalmente espiritualmente é tenha mais fé não é qualquer tombinho assim que vai te derrubar de vez rasteira a gente leva mesmo porque que a gente é forte a gente é porreta é quanto mais um inimigo quer te ver lá no chão mais você tá ó dando pulos de vitórias é corre que eu estarei aqui com você energia positiva isso mesmo deixa um like não deixou se inscreva no canal compartilhe com o mundo ativa o sininho quando se inscrever viu a filozinha está aqui todos os dias às seis da manhã só te tá esperando é e de vez em quando ela aparece qualquer hora e isso olha só como clarear os cabelos sem química em poucos dias rápido e fácil o meu cabelo é preto e isso pretinho a gente passa uma tintinha preto azulado eu tenho cabelos brancos desde os meus 15 anos nunca escondi isso de ninguém porque eu não tô fazendo nenhum como estou cometendo é um crime não é verdade olha só mas aí eu postei uma receita maravilhosa de como escurecer ele naturalmente as pessoas me cobram filó e clarear só a favor das morenas nunca me afia eu amo as loiras as ruivas e aí a filozinha foi atrás faz tempo que me pediram isso e eu tenho pedido para as minhas fãs que são loiras que clareiam os cabelos naturalmente me mandar uma receita boa eficaz porreta e não é que me mandaram olha só se o teu sonho clarear os cabelos sem química para não ter aquele cabelo com aspecto de espigas de milho é azul então é hoje trouxe para vocês uma receita maravilhosa que vai revolucionar a saúde do seu cabelo e clarear naturalmente pode ser um processo gradativo porque as coisas naturais as receitas naturais demora um pouquinho mais né mas não são agredidos com química não é isso mesmo olha só não sofre nenhum dano além de clarear ainda vai acelerar o crescimento dos seus cabelos essa receita é porque filó ela contém despigmentantes isso mesmo contém também muitas vitaminas e sais minerais e eu tenho certeza de que você tem esses dois ingredientes em casa é quem não bebe leite quem não tem pelo menos um filhinho que bebe leite em casa quem não gosta é raro não é verdade olha só você vai usar o leite isso mesmo e que a nossa canela em pó que ajuda também a gente emagrecer assalera o crescimento do cabelo é uma benção sabia é nós vamos usar olha só 200 ml de leite e duas colheres de sopa de canela em pó olha aqui a canela em pó filó pode ser em pau gente para essa receita em pó incrível tá leve o leite para ferver eu levei o meu cabelo ó tá bem quentinho tá assim que levantar fervura desligue o fogo misture bem a canela espere esfriar com os cabelos limpos aplique a receita com o auxílio de um esburrifador tá preste atenção não pode se expor ao sol com a receita coloque uma touca plástica e aguarde duas horas depois enxágue bem retirando todo o produto do cabelo certo para você obter resultados incríveis faça três vezes na semana me contaram que as as paquitas da xuxa fazia essa receita aqui eu tenho 200 ml de água eu vou fazer aqui para vocês tá para vocês verem certo olha só preste atenção ó duas colheres de sopa tá da a canela em pó olha só gente o a cor da canela né é como se diz é visível de que vai ficar uma cor mais clara com leite então é impressionante aí você mistura 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 olha só tô fazendo devagar aqui para eu não derramar não fazer meleca não fazer caca olha só a canela em pó gente tem poder assim os poderes da canela são incríveis ele é usado desde a antiguidade tá o meu leite tinha que tá um pouquinho mais quente para ele misturar mais rápido mas esse processo aqui esse procedimento você vai fazer no fogo tá olha só é esse o resultado olha que aproxima aqui por favor isso mesmo ó tá e aí a filózinha vai falar para você novamente como que você aplica o melhor é você usar um esburrifador então o que que você vai fazer leve o leite ao fogo certo para ferver assim que ferver é desligue o fogo misture bem a canela espere esfriar com os cabelos limpos aplique a receita com auxílio de um esburrifador certo e coloque uma touca não se expõe ao sol espere duas horas e depois enxágue e tire todo produto para você ter resultados mais rápidos faça três dias na semana isso mesmo filó da serga terra não é que você pensou em nós loiras mesmo as maravilindas as tiga hum tem caba loirona gostosa poderosa por aí na verdade olha só deixa um like se inscreva no canal compartilhe com o mundo porque aqui não tem bullying não tem preconceito não tem racismo e isso mesmo aqui a gente gosta das loiras das ruivas das negras das morenas das japas de tudo quanto é qualidade somos maravilindas ó um cheiro para vocês eu amo vocês e não se esqueça deixa um like e eu estarei esperando amanhã bem cedinho bye